É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal Superman ficou fraco, o pinguim jogou cripto Nita, leque, luto e coringa, roubou o laço da mulher maravilha Superman ficou fraco, o pinguim jogou cripto Nita, leque, luto e coringa, roubou o laço E aí? Ô, me engana, a justiça toda dominada, agora só tem uma saída Foge, foge, mulher maravilha Superman, foge, mulher maravilha Ô, com superman, foge, mulher maravilha Foge, foge, mulher maravilha Foge, mulher maravilha Ô, com superman, foge, mulher maravilha Ô, com superman, foge, foge Foge, foge, foge Mas você é minha maravilha e eu sou seu superman No swing aqui do leva Eu quero ver você, meu bem Você é minha maravilha e eu sou seu superman No swing aqui do leva E aí? Ô, me engana, a justiça toda dominada, agora só tem uma saída Foge, foge, mulher maravilha Foge, foge, superman, foge, mulher maravilha O superman, foge, foge, mulher maravilha Foge, foge, superman, foge Superman, foge, foge, superman, foge, sim Foge, foge, superman, foge Superman ficou fraco, o pico e jogou tributo Lex, luto e coringa, roubou o laço da mulher maravilha Superman, swing do leva O pico e jogou tributo Lex, luto e coringa, roubou o laço E aí? Ô, me engana, a justiça toda dominada Sim, mulher maravilha Coz, superman, foge, foge Ô, mulher maravilha Coz, superman, foge, foge Mulher maravilha Coz, superman, foge, foge Mulher maravilha, sim Eu disse, foge, foge, foge Mulher maravilha Coz, superman, foge, foge Foge, negona Coz, superman, se eu te pegue Aguente aí, filhão Gostou É, 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 sim Superamigo Sopator, Cinti É o Blackstack, é o Parambolé Sopator, Cinti É o Fantasmão Eu é do Cinti Somos todos superamigos Sopator, Cinti Vou ligar na justiça toda dominada Agora só tem uma saída Coz, mulher maravilha O pico e jogou tributo Ô, mulher maravilha O que o Zuterni Foge, mulher maravilha Nesse carnaval Ou nesse verão Fome sua então